Te amo Deus Eu cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu pai Meu amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Oh, 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 oh Eu cantarei a vontade de Deus Tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a vontade de Deus Eu cantarei a vontade de Deus Eu cantarei a vontade de Deus